8 horas e 42 minutos, nós vamos falar do Bazar da Pichincha, atenção Nesse domingo, dia 8, nesse domingo agora, dia 8, das 8 horas da manhã até o meio-dia no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Vila Pereira acontecerá o Bazar da Pichincha serão comercializados roupas, calçados, tudo em bom estado de conservação a partir de 2 reais e claro, venda das deliciosas, maravilhosas, estupendas produzidas pela Cleusa Salata e as mãos de fadas da comunidade as sobremesas maravilhosas, não é incrível? é incrível, verdadeiramente, né? um beijo enorme, Cleusa Salata, sempre que você for fazer esse Bazar da Pichincha que a comunidade for fazer, conte conosco, estaremos aqui divulgando durante toda a semana para que as pessoas possam então aproveitar essa oportunidade roupas e calçados, tudo em bom estado de conservação a partir de 2 reais além das sobremesas, nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá na Vila Pereira, tá bom? Dado o recado